Rolou? Sim, está aqui já a apresentação, está na trajetória. Eu coloquei um pouco para explicar, desde que a gente era estudante, eu estudei, acabei a faculdade em 2002, o Marcos também, a gente acabou meio na mesma época, aí a gente fez pós-graduação em... Pós-graduação não, né, um máster em Barcelona, em momentos diferentes, em cursos diferentes, aí eu fiz alguns estágios, ele fez alguns outros, a gente fez algumas obras juntos, e aí, em 2008, que a gente montou o escritório. E, ao longo desses anos, a gente começou assim, fazendo retrofit de galpões, e fazendo algumas baladas, depois a gente fez bares e restaurantes. Isso meio que não é exatamente cronológico, porque foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E essas baladas e bares e restaurantes, alguns deles a gente fez em edifícios de patrimônio histórico, então a gente começou a aprender como fazer intervenção contemporânea em edifício existente, né, e na maioria deles tombados. Aí a gente fez escritórios e agências, fez edifícios, fez co-living, fez casas, então a gente fez um pouquinho de tudo, e hoje a gente chegou num resultado de fazer hotéis. Por que a gente montou isso aqui? Porque lá na faculdade, a minha tese era um hotel, eu fiz hotelaria junto com a arquitetura, meu sonho era fazer hotel, o Marcos também gostava de fazer hotel, e a gente só foi fazer hotel agora. Então, assim, é realmente, às vezes, você imaginar... O ano passado que começou, né? É. Como é que é que tem ditado? Não, tem dois anos que a gente começou a fazer concorrência para fazer hotel. Que aí foi suave. Aí o ano passado... É, então a gente teve um ano que foram só concorrências, para depois realmente ganhar uma das concorrências e daí entrar no mercado. Essa é a parte legal, acho, de até mostrar para os alunos, né? Que mesmo um escritório que já é consolidado, como vocês, a gente passa alguns processos. Eu também trabalhei com hotelaria em São Paulo, e a gente também ficou um tempão para conseguir entrar, então acho que é legal isso para os alunos também ouvir. É uma coisa que eu acho importante... É, então às vezes... Fala. Era só falar assim. A gente que trabalha com prestação de serviço, você tem que se localizar e entender que produto que você é na prateleira. Nós somos um produto num mercado super competitivo. E quando você pensa em... Então, tem dois universos, né? Você tem o universo de projetos menores, quando você trabalha residencial e tudo mais, daí você tem amigos, é aquele projeto que um amigo indica o outro, e você vai fazendo o teu mercado pequeno ali. Isso funcionava, acho que, muito bem nos anos 90, anos 2000 e tudo mais. Hoje em dia, na loucura da mídia social, da super informação, do marketing social, cada vez mais todo mundo enxerga de tudo. Então, você... A exposição e o portfólio, você demonstra um pouco da sua experiência, mas parte da nossa trajetória também foi isso. Quando a gente começou a fazer os retrofits e baladas, a gente criou um portfólio que você criava galpões modernos e espaços diferentes. Os restaurantes e bares que foram... Os clientes que foram chamando a gente para fazer bares e restaurantes já pegavam aquela mesma linguagem. Quando a gente foi fazer escritórios e agências, que tipo de escritório que era. Então, eram escritórios de agências de publicidade, de pessoal moderno, que olhavam o projeto do galpão e falavam putz, eu imagino o meu escritório não num prédio corporativo. É isso que eu... Essa identificação com o trabalho foi surgindo. Mas é uma coisa que foi... Por um lado, foi acontecendo de maneira espontânea, mas, por outro lado, depois você começa a se encontrar e entender mais ou menos quem é você no mercado. E aí você começa a forçar um posicionamento. Uma coisa que eu acho que é legal da nossa história é que a gente começou do zero, sem nada, sem ajuda de ninguém, sem lugar, a gente alugou uma salinha, foi pegando projetos, a gente trabalhava de dia, o Caldeira acho que já tinha um escritório pequenininho, eu tinha um trabalho, aí à noite a gente alugou um estúdiozinho, e à noite eu vinha fazer frila e a gente ficou um tempão nessa até a gente conseguir ter uma demanda que pudesse largar o trabalho para ir para o nosso escritório. Então, assim, é possível, porque todo mundo fala o pai que é filho de não sei quem, porque conhece não sei quem, por isso que consegue, não é uma verdade. Existe esse mercado, é possível fazer uma carreira solo, independente. E, quando a gente começou, ainda tinha muito poucos veículos de divulgação, tinham poucas revistas, era super panelinha, era muito difícil. e a gente pegou o começo dos blogs de arquitetura e a gente começou a publicar fora do Brasil, então a gente fez um caminho que era super difícil lá no começo e que agora vocês têm muito mais abertura, quem faz um projeto legal consegue divulgar. Então, acho que é um mercado que hoje é muito mais democrático. Então, de certa forma, eu acho que você, tendo um bom trabalho, você tem espaço, que é uma coisa que vocês que vão se formar, acho que é bem legal de viver esse momento. e também, às vezes, a gente sonha e gostaria de fazer uma coisa super complexa, aquelas coisas que a gente faz na tese da faculdade, complexo, multicultural, funcional, dez quadras, e, de repente, daqui a 20 anos dá, tem que ficar persistindo, que uma hora rola, não é fácil, mas acontece devagarzinho. Essa foto aqui a gente gosta muito de mostrar porque foi o primeiro galpão que a gente fez retrofit e foi a primeira inserção na obra Zero Glamour, um lugar todo quebrado, todo tinha pego fogo, tinha galinha, tinha pato, estava zoado. E aí foi a nossa primeira obra de retrofit de galpão, que foi um showroom de uma marca que chama Saad, que a gente gosta de mostrar ele porque ele foi bem marcante no começo, porque foi uma época em que o YouTube e o Facebook estavam ocupando galpões nos Estados Unidos e isso no Brasil ainda era uma coisa muito remota. Estavam começando a rolar a Vila Leopoldina e a gente fez esses projetos para o incorporador que começou a trazer escritórios, agências para os galpões. Então, a gente pegou o começo dessa ocupação dos galpões para outros usos. Então, a gente pegou ele assim e aí a gente fez toda a cobertura nova, iluminação, todo o desenho de imobiliário, isso assim, sem equipe, sem na raça. Tinha 4 mil metros esse galpão aqui. Esse aqui tinha 2 mil e tem um do lado que é de fábrica. Então, a gente fez... Ele era todo fechadão, a gente fez janelas, fez um acesso, criou todo o imobiliário. Ops! Acabou! E aí, ao mesmo tempo, a gente fez algumas baladas. Tem um que foi o Clube Vegas que não está aqui, porque a gente nem tem foto boa dele. E esse aqui é o Cine Joia. Acho que o Caldeira pode explicar isso aqui, que ele que estava mais nessa pilha. É, o Cine Joia já foi um projeto que a gente desenvolveu junto com o Grupo Vegas. Então, daí já é uma história... Aí já tem um histórico com esse cliente, que é amigo pessoal nosso. Vários projetos que a gente desenvolveu que começou no... Teve o projeto do Vegas, que foi uma boate na Augusta, que foi bem inovadora na época por questão do endereço, que era inusitado, porque era uma área de prostituição da cidade. Então, foi uma das primeiras boates famosas que surgiram na cidade. Na sequência, surgiram outros sócios e eles pegaram um endereço muito legal que foi para fazer outra boate, que era o Lions, e daí, próximo do Lions, que eles encontraram esse cinema abandonado. Então, o que era isso? O Cine Joia, originalmente, ele é um cinema dedicado à colônia japonesa. Um edifício que foi criado, porque acho que foi depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente teve uma grande migração de japoneses para São Paulo, e boa parte deles foram se alojar no campo, no interior do estado. E daí, os agricultores começaram a mandar os filhos para estudarem na cidade. E daí, a cultura veio no sentido vamos criar espaços onde os nossos filhos descendentes de japoneses se encontrem e vamos manter a nossa tradição, manter a nossa cultura viva dentro da cidade. Então, era um cinema para passar filme japonês. O nome Cine Joia, nunca descobrimos o motivo. Talvez seja pelo formato dele, ele tem um formato de diamante, a planta dele, e é por uma questão acústica. Acústica, porque ele era feito para apresentações também, sem sistema de som mecânico. Tem esse bico aqui ao palco. Esse bico que ele propaga o som, então, se você coloca uma banda ao vivo, alguma coisa assim, o som é muito bom. E foi o primeiro projeto que teve mapping, né? É, que a gente saiba de projeto de casa noturna em São Paulo com mapping, acho que foi o primeiro. Essa questão de buscar tecnologia, aplicar tecnologia na arquitetura, também acho que é... Tudo bem, que hoje em dia é quase que banal você falar que vai usar iluminação de LED, mas a gente usou LED no Lions, numa caixa de espelho infinito, quando, sei lá, não existia LED no mercado. Tinha que mandar importar e montar e etc. Então, o legal desse projeto, quando eles encontraram, já tinha sido estacionamento, estava sendo ocupado como uma igreja evangélica, daí os evangélicos saíram, abandonaram o local, então todo lugar estava pintado de branco por dentro e de branco por fora, todo descaracterizado. Então, daí a gente começou um trabalho de restauração e adaptação, né? Então, lógico, o guarda-corpo, muita coisa a gente criou o bar, a parte de banheiros, toda a parte técnica de backstage, muita parte do salão, a gente foi resgatando do projeto original, mas como não tinha uma documentação correta, o processo, o próprio processo de restaura é um processo muito mais investigativo. Então, isso aqui é legal, é parte de uma coisa do tipo, vai removendo essa tinta de cima com cuidado para a gente descobrir qual é a tinta original e daí a gente repinta o espaço com a tinta original. No caso da fachada, não, a gente começou a descascar depois de quase um centímetro de capas de diversas tintas, a gente descobriu que a fachada inteira era de vidro tilguete. 250 metros quadrados, ficou maluco lá com a Dani durante acho que 20 dias, sabe, descascos, iam comprando ferramentas para o cara conseguir, vamos aprender como é que se restaura um prédio na marra. Mas tudo bem, foi legal. Muito aprendizado de obra também. Acho que essa fase, esse começo de carreira, isso é uma coisa bem interessante. É legal, é importante estar no papel, mas acho que é muito bom viver o canteiro de obra. Isso te dá uma bagagem para depois, no futuro, você entender a complexidade daquilo que você está desenhando. E também acho que quem não vive o canteiro de obra nunca vai saber fazer um detalhamento correto. Às vezes aqui no escritório a gente vê a dificuldade de desenhar uma coisa que a pessoa nunca viu. Quem fica muito só em projeto não consegue saber. como é que você prende um fogo, como é a tubulação, como são os pontos de elétrica, de hidráulica. Fica assim, vira um símbolo na cabeça. Se você não enxergou a instalação de um cachilho, de uma janela, fica difícil você querer projetar algo diferente, se nem o básico, você consegue entender como é que a indústria funciona, como é que os fornecedores trabalham. Então, esse tipo de conversa com todos os fornecedores é muito bacana, é uma fase de muito aprendizado. Isso é para sempre, na verdade, a gente continua aprendendo e é mais um processo de comunicação. É, tem uma questão que acaba que a gente gosta de resolver em obra também. Tem que ter um equilíbrio, porque acaba viciando. Você quer ver o negócio para poder resolver. e agora que a gente faz muito projeto em outra cidade, você tem que abstrair e você não pode ficar só pensando na... Porque tem vezes que a gente não consegue ver. Esse aqui é um projeto que é uma boate que chama Tóquio, que ele falou, que é um edifício que fica no centro da cidade e que ele tem uma vista incrível e é um prédio do Brat, que é um prédio tombado, que estava meio que abandonado. E aí são dois donos jovens muito corajosos que falaram, não, a gente vai pegar esse prédio inteiro, quatro andares a gente vai fazer balada e o resto a gente vai fazer um co-working colaborativo de coisas criativas. E, assim, é um prédio que tem um elevador pequeno e a gente ficou, gente, como é que isso vai funcionar? Que loucura! Como é que vai ser? E, no fim, foi super sucesso porque as pessoas gostam de ter a experiência de chegar num prédio pequenininho no centro e cada andar tem uma coisa. E foi uma loucura porque a gente fez todo o projeto e obra em três meses e, quando inaugurou, não estava pronto e a gente teve que ir abrindo cada andar à medida que as pessoas chegavam. E todo mundo achou que isso foi uma experiência, mas, na verdade, isso foi à medida que estava ficando pronto a gente ia liberando o andar, montando, a gente pôs a mão na massa ali, montando cadeira, montando mesa. Então, assim, quase o projeto inteiro é pautado na iluminação, então, cada andar tem uma iluminação diferente. São dois andares de karaokê. Esse aqui é um karaokê maior e tem um andar de restaurante e tem um andar que é essa pista de dança aqui em cima. Então, aqui tinha um telhado, a gente tirou o telhado, conseguiu fazer esse deck mais baixo, fez guarda-corpo, fez duplo guarda-corpo porque a gente ficou com medo da galera, sei lá, brigar, se jogar lá para baixo. Então, a questão de segurança foi bem importante. E essa luz aqui da pista, ela se move toda. Então, virou um lugar super visitado, assim, um lugar que as pessoas podem viver um pouco do centro de São Paulo, uma coisa bem urbana. acho que tem uma coisa interessante que ela comentou, essa questão do... Lógico, aí ocorreu um faseamento por uma questão de cronograma de obra. Mas isso é uma coisa que acho que quem trabalha com projeto de restaurante, projeto comercial, tem sempre que entender que a parte da arquitetura é muito importante no planejamento financeiro. Então, assim, tem muitos casos que a gente, hoje em dia, já indica para a pessoa, você não quer investir o dinheiro primeiro nesse trecho, você abre, era que você começar a ter caixa, você começa a receber e daí depois você faz investimento no resto. A gente agora está fazendo um projeto de um motel, que não vai ser bem um motel, mas é um motel, são 5 mil metros quadrados. Mas é isso, uma das grandes coisas que a gente está participando é na parte de planejamento, você... porque é uma reforma que vai acontecer com o empreendimento andando. mas vai ter uma mudança de marca, vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de identidade. E daí é isso, você fala, você entende os orçamentos de obra e o projeto, aí isso interfere até um pouco em algumas questões características do projeto arquitetônico. Porque você entendendo que isso não vai ser feito tudo de uma vez, você acaba tendo que... você cria algumas junções entre blocos. isso tem que fazer parte da arquitetura. O sonho seria fazer, lógico, fecha durante dois anos e inaugura tudo de uma vez, é o sonho para o empreendedor e para todo mundo. Mas isso é mundo irreal, então na parte prática você tem que participar disso, porque interfere diretamente na arquitetura. E a gente sempre teve clientes jovens querendo fazer a primeira balada com dinheiro super apertado, era uma guerra para a gente conseguir chegar no final e colocar o negócio funcionando. Então a gente acaba que hoje a gente aprendeu a projetar tudo com planilhas ao lado, a gente já faz uma análise desde o começo. Aqui é um projeto que chama Mirante 9 de Julho, que ele fica atrás do MASP e que foi um concurso super difícil que envolvia esse terreno aqui que tem em volta até uma passarela que tem um pouco para frente e essa parte aqui que é um lugar que estava totalmente escondido da cidade. A gente, por exemplo, nunca tinha visto, porque quem anda nessa praça não consegue enxergar ele porque ele fica mais para baixo. e quem está passando aqui na 9 de Julho que é essa avenida enxerga o túnel e não olha para cima. Então era um lugar totalmente abandonado. E aí esse cliente nosso quis montar um espaço aqui que, na verdade, é um... Deixa eu ver aqui. Aqui é o jeito que a gente pegou o imóvel quando a gente foi visitar, que era uma ONG de cortar cabelo, chamava ONG Tesourinha. ele estava todo descaracterizado. Isso aqui é dentro daquelas janelinhas. E aí a gente teve que fazer toda a análise da massa, fazer toda a parte de pesquisa para entender como que ele era composto inicialmente. E aí a gente fez uma intervenção só de pintura e teve que criar iluminação de forma que também quase não tocasse na estrutura, que fosse uma coisa muito pontual, porque o patrimônio histórico tinha deixado fazer isso, mas a gente não podia fazer quase nada. A gente teve que fazer uma coisa bem certinha, que é pouca intervenção. Então, isso aqui depois que ficou pronto, virou uma galeria meio que urbana, aberta, para o público. É um lugar que ele fecha só um dia por semana para eventos privados. Então, a exigência da... porque isso aqui foi uma PPP, que é uma parceria público-privada, uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada, que foi esse grupo para quem a gente projetou. Então, a contrapartida de usar o espaço era de devolver ele para a cidade e que a cidade pudesse usar ele todos os dias da semana. Acho que só segunda-feira que ele fecha para eventos, porque também é difícil de capitalizar o espaço, é difícil reverter o investimento. Então, numa das pontas foi feito um café e na outra ponta foi feito um restaurante itinerante. Cada semana mudava o dono desse restaurante. Aí, aqui, a gente fez uma janela inclinada, porque todo mundo que chegava no lugar, essas janelas não existiam, se pendurava para olhar lá para baixo. Aí, a gente falou, a galera vai bater a cabeça aqui, melhor fazer já um vidro inclinado. E aí, foi tudo meio engenhoca, o Caldeira ficou testando lá na obra com o mestre, como é que prende o trequinho, como que põe a... Não existia quase nada industrial ainda nessa época, a gente tinha que ficar fazendo as luminárias, não tinha muita coisa de ventana. Essa questão que todo mundo fala de linguagem industrial, e daí já perguntaram, vocês fazem arquitetura industrial? Não, gente, nunca foi uma... Não tinha essa terminologia. Na verdade, era uma necessidade. Você não pode rasgar a parede, você não pode passar a fiação elétrica, você tem que passar a fiação elétrica aparente. Ah, mas eu não quero fazer a tubulação elétrica convencional de lojas, eu preciso fazer uma coisa mais elegante, mais fina. Nesse caso aí, a gente utilizou tubulação de cobre. Acho que nem tinha LED, não é, Cal, tinha só, teve que fazer um tubo aqui de... Aí não é LED, aí é neon, toda essa iluminação é toda feita com neon. A lâmpadazinha pequena é uma dicroicazinha de LED, mas todas as linhas, não existia fita de LED ainda, não para esse... Naquela época, acho que tinha mangueira de LED de Natal, sei lá. A questão dos vidros, o que aconteceu? Qual foi a invenção? A gente teve esse conceito de fazer essa janela inclinada, para que as pessoas pudessem olhar melhor para o vale, não fazer uma janela plana. As construtoras com quem a gente fez o orçamento, eu lembro que na época passavam os preços tipo 250 mil reais, não pela quantidade de vidro, é porque eles queriam montar um andame em cima da 9 de julho para fazer essas janelas de fora para dentro, porque o cara falava, não, se eu for colocar essa janela com o vidro inclinado para fora, o vidro caíra, e concordo até, tem um quesito de segurança e de responsabilidade, mas não podia inviabilizar o projeto. Eu falei, não, esse valor, amigo, você não vai um andame que você quer montar em cima da 9 de julho ou você colocar uma coisa suspensa para dar a segurança necessária e ficar mais caro que o próprio vidro. E daí, no final, a gente bolou, essa faixa preta que tem em cima é uma cantoneira de ferro. A gente entendeu que se a gente colocasse a cantoneira antes fixada no teto do projeto, aí eu apoio o vidro e deito ele em cima dessa cantoneira. Então, essa faixa preta que está em cima é uma cantoneira de 25 centímetros de altura. E esse ajuste no desenho, que no final virou até uma característica, na verdade, ele tinha um quesito de vedação, mas é porque se não fosse ele, o risco que se corria para montar a janela era muito grande. Eu falando, a partir do momento que eu criei essa peça e eu tenho um travamento embaixo, se eu coloquei o vidro dentro de um perfil embaixo e depois eu dei esse tombo para fora, eu já não tenho como esse vidro escapar. Lógico que tinha ventosas no vidro, tinham cordas amarradas, as pessoas estavam amarradas, mas eu falei, esse vidro já não, o peso dele já não vai para fora, eu só vou deitar ele em cima de uma peça de metal. Então, foi uma coisa debatida com um vidraceiro comum para viabilizar. Se a gente não desenvolve esse processo de montagem, o preço, a janela seria uma janela quadradinha, simples, do tipo, ah, tudo que você vai inventar diferente, existe uma resistência no mercado muito grande e se você não se envolve na engenharia, tem sempre aquele, o preço, às vezes é preguiça mental, mas eu entendo que é, ah, tudo que é diferente, né, a não ser que a pessoa precise muito do dinheiro, fica aquela, ah, não sei se eu posso, mas assim, eles triplicam o preço numa facilidade, muito rápido. Marcos, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois antes, esse é um lambi-lambi no Pilar, e segundo você, desenharam o mobiliário do café? Esse mobiliário foi feito junto com um cenógrafo que chama Frank, na verdade, eles pegaram mesas prontas e eles fizeram só um desenho, porque também a gente não tinha budget. Uma vez era muito curta, a ideia era assim, o básico, pega o toque-stoque, mas deixa parecer que é toque-stoque, na época acho que era ética, mas era assim, pegou uma coisa muito barata. era tipo um mercado livre, era um treco de outra cidade, sei lá, a gente achou um fornecedor x. Era um móvelzinho muito safado, mas assim, dá uma personalidade numa coisa de mercado muito barata que é para fazer viabilizar, entendeu? Não, e esse mobiliário era legal, que dá para você montar um mesão gigante aqui, tem jantares, tem coisas, ele é muito versátil, então, na verdade, ele é mais funcional do que estético, a gente quis fazê-lo assim, porque você monta mil tipos de layouts aqui, você pode juntar aqui duas mesas, você pode juntar três, você pode fazer grupos menores, você pode fazer mil malabarismos aqui. E aí a gente, nesse projeto, tem umas outras etapas que a gente tinha projetado, mas eu nem mostrei, porque elas não saíram do papel ainda, então, se elas saírem, a gente mostra, mas é porque a gente tinha feito um pavilhão em cima dessa laje, aqui, uma revitalização aqui dessas praças e uma etapa que era de revitalizar aqui as fontes, então, isso está meio que stand-by agora, a gente está vendo o que vai acontecendo. Aí a gente fez uma outra concorrência, que também foi muito difícil, que foi um bar embaixo do Teatro Municipal, que era um espaço que estava meio ocioso desde os anos, não, ele teve uma reforma nos anos 80, que era, na verdade, a fundação do teatro e um lugar que servia de ar-condicionado para a área do auditório, porque o ar descia lá para o subsolo, onde a gente fez o projeto, se resfriava, subia e saía por uma clarabóia que tinha em cima do palco. Então, era meio uma área de refrigeração. Então, ele é todo de pedra e tem tijolos. E aí, quando a gente ganhou essa concorrência, a gente pensou em fazer um espaço que fosse meio um labirinto para a pessoa ficar sem conseguir saber em que parte que ela está e ela tem uma experiência de conhecer pessoas que ela não conhece por ocupar a mesma bancada. E a gente fez também uma hierarquia, porque, geralmente, assim, mesa de restaurante tem 75 centímetros de altura e o balcão, ele tem, geralmente, 1,10. A gente achou uma medida no meio, que é meio 90. a gente tirou a hierarquia do que é área de atendimento e de área de pessoas, com uma ideia de você poder servir a pessoa de onde você quiser, sei lá, se quer fazer uma festa e quer montar o bar aqui, você pode. E também, para perder um pouco a referência de onde está o bar e você ficar meio que perdido nesse labirinto mesmo. E aí, a ideia foi trabalhar com o balcão iluminado, que a referência era o balcão do filme do Kubrick, que ele tinha um balcão que era, assim, todo iluminado e... Iluminar os arcos. O filme chama O Iluminado. O Iluminado. E aí, a gente, foi bem difícil também a gente conseguir fazer a iluminação, de forma que ela tivesse também pouca interferência no espaço. Então, a gente criou esses perfis de LED e aí, o arco tem alguns sentidos, né? Também, essa daqui ilumina nesse sentido. São três camadas de luz que a gente determinou. A gente tem dois tipos de luz que são para a arquitetura existente e uma terceira luz que é das mesas que é para iluminar as pessoas. Então, você tem um sistema de dimerização que a ideia é que no decorrer da noite você também fosse alterando a percepção do espaço. Você vai ficar lá um período de cinco horas, então você tem um momento que você tem a luz dos balcões mais acesos e a luz da arquitetura geral mais baixa. Tem um momento que você acende mais a luz do teto, mas você diminui um pouco a luz das mesas. Então, com uma programação você dá uma variação no lugar. O ponto é que tudo foi muito baseado em prototipagem mesmo, sabe? Foram horas e horas do tipo, monta a luz no local. Como o edifício é muito histórico, é diferente de um projeto luminotécnico que você tem uma construção do zero. A gente realmente montou o protótipo, fixou no local, foi à noite e ficou testando o tipo de fita e o tipo de dimer para falar esse é o efeito que eu quero, esse é o efeito que eu quero, com todas as mesas e com toda a iluminação aí no local. Então, aí todos os projetos que a gente faz, a gente modela o espaço e a gente fica lá estudando muito a luz em render, né? Esse aqui a gente resolveu tudo em render mesmo, a meta que a gente queria de luz e aí depois a gente foi testando no espaço até chegar no que a gente tinha na cabeça de imagem mesmo. Então, esse é um processo que a gente faz bastante aqui. Mila, que material que é em cima da mesa que deixa de transgusto meio lactoso? Ele é um vidro aramado e ele tem uma película dentro, leitosa. Obrigado. E aí, as hastes são de estrutura, ele é todo de estrutura metálica com vidro e aí também foi um maior trampo para poder ver, não vai ofuscar a cara da pessoa na hora que ela estiver comendo, mas como é que ela vai enxergar o prato? Mas como é que não vai fazer sombra? A parte de alimentar as mesas foi super difícil porque não podia rasgar o piso. Então, tinha que fazer o mínimo de interferência no piso possível. Na parede também a gente teve que criar umas cintas com umas iluminações em volta dos pilares e criar as luminárias mesmo. A luminária que tem luz para cima e luz para baixo. Então, para cima tem um tipo de lâmpada e para baixo tem outro tipo. Aí, um pouco da parte que a gente fez de escritórios. Como a gente tinha feito bastante retrofit de galpão e era uma coisa que as startups e essas empresas do Vale do Silício estavam buscando, a gente acabou ganhando concorrências também. Tudo concorrência, esse aqui também foi. que era o escritório da Uber, o primeiro escritório da Uber no Brasil. Então, é um escritório que é no prédio do Rui Otaki, que chama Tomi Otaki. A gente descascou toda, ele estava todo com gesso, a gente tirou o gesso dele e deixou ele com uma estrutura de concreto aparente. Foi das primeiras vezes que a gente ouviu falar de fun booth, que são essas estaçõezinhas de trabalho, estaçõezinhas para fazer reunião para quem está no telefone e que fala muito alto, tem proteção acústica. E aí a gente começou a usar bastante vegetação também dentro dos escritórios e criar esses lounges. E aí também, o que a gente faz de intervenção, vamos usar o forro resistente, vamos pintar, vamos criar uma iluminação por fora. Então, a gente meio que usou o espaço resistente para tirar um partido que depois ficou parecendo uma cara industrial, que é isso que o Caldeira estava falando. Esse aqui foi um escritório do Airbnb, que também foi uma concorrência. O Airbnb estava querendo fazer a sede dele em São Paulo. E aí uma das premissas era que fosse uma arquitetura que tivesse uma cara brasileira, mas que não fosse um estereótipo, né? Tipo, nada de samba, nada de carnaval, nada de... Era época de copo ainda. É, porque, lógico, isso é da cultura do Airbnb, né? A cultura da empresa é viagem pelo mundo todo, mas quando você... O que eles vendem como conceito de vida é isso. Quando você viaja e fica na casa de uma pessoa, por que é mais legal do que ficar num hotel? É porque realmente você vai ter uma proximidade maior com a cultura local. Você vai entender um pouco de pequenos objetos e características que a vida das pessoas tem e que os hotéis tendem a ser mais pasteurizados, se você ficar viajando só indo em hotel. Lógico que agora a gente já sabe que já tem hotéis fazendo isso também, A Vitzelina e outras bandeiras já entenderam que se você não se apropria, se você não se mistura com a cultura local, você fica muito... Essa coisa de ser internacional e ter essa cara de McDonald's que é igual no mundo todo, não vende mais. É o contrário. Mas, então, o escritório deles em cada local do mundo tem que demonstrar um pouco do que eles entendem como sendo a estética que vem daquele país, daquela cultura. Então, aqui, a gente propôs que tivesse um desenho que fosse inspirado nas curvas do Burle Marx. A gente propôs que a gente desenvolvesse peças exclusivas com designers brasileiros, então a gente chamou alguns amigos para fazerem peças com a gente. A gente fez essas luminárias que são meio baseadas no desenho de algumas árvores brasileiras. Fez toda a estampa dos carpetes. E aí, uma coisa interessante que o Airbnb, eles têm uma cultura de trabalhar em diversas cenas. Então, por exemplo, eles trabalham fazendo reunião no café da manhã. Então, a gente fez essa cozinha aberta aqui porque a gastronomia também é muito presente na cultura deles porque é uma forma de expressar a cultura local. Então, por exemplo, você trabalha no Brasil e você vai para o México. Aí, lá, eles te recebem e fazem um café da manhã local. Eles fazem almoços. Eles têm muito essa coisa de trazer a gastronomia para dentro do escritório. Aí, a gente fez, por exemplo, aqui, é um lugar que eles fazem reuniões durante as refeições. Então, eles sentam para almoçar aqui fazendo reunião. E aí, aqui, você pode tirar esse imobiliário e desce um telão aqui nessa janela que vira tipo um cinema. Então, eles têm também muita cultura de fazer esses calls que a gente está se acostumando agora. Eles fazem há muito tempo porque eles estão em muitos países. Então, tem que fazer reunião com a China. Desce o telão. Tem um super... É muito tecnológico esse escritório, apesar dele não parecer. Então, tem uns mega... Tem uns projetores enormes. Tem várias coisas nas salas de reunião. E as salas de reunião são baseadas em residências existentes do Airbnb. Então, eles pegam assim, quais são as casas mais populares no Brasil que mais venderam Airbnb? Essa daqui é uma casa em Santa Tereza, então, a gente reproduziu o interior da casa dentro das salas de reunião. Aí, a gente fez phone booths também com o Vime, que a gente propôs de usar materiais brasileiros da cestaria, dos índios, e criou essas peças aqui de carpete também. Aqui é um escritório que chama Vtex, que é uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil agora. E aí, uma coisa que foi bastante explorada, assim, no nosso trabalho também são as áreas comuns dos escritórios, porque antigamente a área comum que tinha no escritório era muito pequena. E aí, com o tempo, eu acho que agora, principalmente com a pandemia, as empresas estão vendo que o trabalho individual pode ser feito em casa. Então, a parte mais importante que tem no escritório é a parte que as pessoas vão interagir. Então, aqui, por exemplo, é uma área que eles fazem encontros mensais, semanais, palestras, festas. Tem uma agenda gigante. E agora tem uma abertura aqui nessa laje que a galera que está no andar de cima consegue enxergar também. Conta mais aí, Cal. Ah, sobre a Vtex? Não, na verdade, o que foi bacana dessa empresa é que é assim, quando a gente fazia, a gente fez Uber, Airbnb e tudo mais, mas essas empresas internacionais, como é que funciona o comportamento deles? Eles pediam para a gente o espaço, mas, na verdade, quando eles eram contratados, eles eram levados para Los Angeles, Vale do Silício, eles visitavam as sedes, mas essas empresas aqui no Brasil, elas são só um pedaço da empresa. normalmente é o pessoal de marketing, o pessoal jurídico, eles não têm a empresa completa aqui, não com o pessoal de criação, com o pessoal de programação e tudo mais. O legal de quando a gente fez o projeto da Vtex é que, pela primeira vez, a gente entendeu na prática o que é a cultura do compartilhamento, que isso, acho que é o grande diferencial das startups. Então, você vê, a quantidade, tudo bem que agora todo mundo faz live e etc. Mas a Vtex, parte do sucesso dela, do crescimento dela como plataforma de e-commerce, já nasceu por causa desse compartilhamento de conhecimento. Toda sexta-feira, eles fazem um happy hour. Então, arquibancada, que você fala, legal, bacana, ter uma arquibancada e ter um telão. Mas, para que é essa arquibancada, esse telão? Não é só para fazer um call internacional. Na verdade é, semanalmente, você tem a cultura de juntar todos os colaboradores ali e ter uma troca de conhecimento. Eles escolhem pessoas aleatoriamente ou descobrem assim, ah, você fez um processo bacana naquele projeto para aquele cliente. Pô, na sexta-feira, fala cinco minutos. Então, eles escolhem algumas pessoas, três, quatro pessoas, que cada uma só vai falar cinco minutos. Não é que seja uma palestra longa. Aí, depois, você pega, poxa, vi que você começou a falar aquilo. Estou com esse problema também. E daí, você, pelo menos, dá uma brecha para criar mais interação. Só que eles fazem isso filmando e compartilhando no YouTube. Isso há oito anos ou mais. Então, tem vários programadores que são, que é um profissional autônomo, que ele acaba oferecendo para o cliente dele a plataforma da Vtex, porque ele entende que a Vtex compartilha o conhecimento com ele. O grande processo é criar comunidade, criar cultura. Então, o desenho do espaço, na verdade, ele se torna diferente, mas porque a função, o funcionamento, o comportamento já é diferente, não é uma coisa só estética. Isso que é mais interessante, entender, você vai chegar no resultado estético, mas o que deixa isso mais verdadeiro é você buscar uma essência, a essência de cada cliente, porque senão você vira uma grande competição de Pinterest. Na verdade, hoje em dia, se você ficar só num esquema estético, você perde um pouco do propósito. E também a evolução dos escritórios, quando a gente começou, era assim, era uma área para as pessoas trabalharem, separadas eram as áreas de reunião, e mais apartadas ainda eram as áreas comuns, sei lá, refeitório, copa, e aí com o passar do tempo foram sendo criadas ilhazinhas, assim, que as pessoas podem conviver no meio do espaço de trabalho, porque isso evita também o deslocamento, você tem que sair daqui para ir até a copa, você tem que atravessar todo o escritório para depois voltar, você quer fazer uma reunião pequena e você ocupa uma sala de reunião grande, então foram feitas essas, tipo, espacinhos de experiências para as pessoas poderem ter um dia a dia mais dinâmico, assim, não precisar de tanto deslocamento. Esse aqui foi um prédio que a gente fez em Alphaville, que na verdade ele é todo de estrutura pré-moldada, ele tem um pilar inteiro que vai de ponta a ponta, é meio que um lego, assim, ele chegou, foi todo montado, e a gente conseguiu fazer um balanço nessa estrutura que era uma coisa bem difícil, assim, de fazer em estrutura pré-moldada, e aí a gente conseguiu convencer o cliente de revestir ele todo de tela metálica, e são lajes de mil metros, né, de escritório, então ela ficou toda aparente assim, e são lajes livres, então é meio que um galpão em vários andares, né, ele tem um pouco dessa cara também porque era um pouco da história do que a gente vinha vivendo ali, das estruturas aparentes, em concreto, a tubulação aparente, telha metálica, e aí aqui no meio tem meio que uma pracinha, assim, de convívio, no térreo são lojas, e tem essas passarelas que conectam os lugares. Agora a gente está trabalhando faz dois anos, desde o começo do ano passado nesse projeto que é um projeto de um hotel para o Grupo Acor, que é uma concorrência também que a gente ganhou, que são complexos de casas, é um lugar que se chama Largo do Boticário, e ele é um lugar muito importante historicamente, assim, em São Paulo a gente não conhece muito porque é um lugar meio que secreto, só que no Rio a galera adora esse lugar, é um lugar super popular e ele estava abandonado. Já está quase uma década abandonado, também. Já está quase uma década. Ele é um conjunto de casas de 1830, e aí ele teve várias reformas, uma das reformas que foram feitas foi feita pelo Lúcio Costa e pelo Varsavich, eles fizeram esses muxarabis aqui, eles nem ainda aplicavam arquitetura modernista, eles estavam saindo da arquitetura meio colonial para ir para a arquitetura moderna. E é um lugar que, acho que na década de 30, ele foi comprado por uma dona, por um cara que era dono de um jornal, Bittencourt. É, a residência da direita, a Casa Rosa da direita. E aí, a mulher dele era super ativa culturalmente, então, assim, o Walt Disney foi nessa casa, o Burle Marx, a Clarice Lispector, eles faziam sarau, o Niemeyer, dava essas praças aqui da frente, tem vários vídeos no YouTube de umas encenações de balé e de teatro nessa praça do Largo do Boticário. Então, é um lugar que, historicamente, ele é muito importante e a gente propôs na arquitetura contar um pouco da história das casas e evocar esses personagens para quem conseguir frequentar entender um pouco da história deles. E aí, a gente, na verdade, isso aqui vai ser um hotel bem jovem que chama Joe & Joe, que é um hotel que foi criado na França e é a primeira vez que está entrando na América Latina. Então, a gente teve que meio que adaptar o que já tinha de conceito feito ao Largo, tanto que ele não vai ser um Joe & Joe, ele vai ser Largo do Boticário by Joe & Joe, é um hotel único e eu acho que é o único projeto da Accor que é assim tão singular, porque geralmente são hotéis que são replicáveis, são hotéis... Financeiramente é um tiro no pé. Mas é real, é assim, gente, vocês têm que entender, um hotel, ele nasce com um preço, ele tem um orçamento, o custo para fazer a recuperação de todo esse imóvel é realmente um investimento muito legal que a Accor está fazendo, porque ela está recuperando um cartão postal. Então, isso realmente, se você falar assim, eles realmente se encantaram, o local é encantador, então, esse é um grande desafio que eles compraram essa briga, até a questão de vizinhança, de você comprar todas as casas, porque tem as casas ao fundo que a gente enxerga que estão abandonadas, mas tem outras casas no entorno do Larco que não, tem moradores juntos. Então, você tem uma questão da sociedade civil, está tendo um trabalho muito grande com o pessoal do patrimônio histórico, mas é um super desafio, porque é isso, está devolvendo um cartão postal para a cidade. É, e também tem a questão que aqui tem o tombamento máximo, porque aqui tem tombamento federal, estadual, municipal, todos os tipos possíveis de tombamento tem. Até o rio que passa em frente foi tombado. Chama Rio Carioca, porque aqui é um lugar que fica no Cosme Velho, que é um bairro que desde, sei lá, ele foi ocupado em 1500 e pouco, desde o começo da composição dele, ele tem o caráter de ser ocupado por artistas, por artesãos, artesões, 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 e aí ele tem esse caráter mesmo de ser um lugar mágico, porque ele é no meio da Mata Atlântica, é muito inserido na Mata Atlântica e a vegetação é gigante, tem folhas enormes, a natureza é muito latente, então talvez isso seja uma inspiração para quem habitou aqui esse lugar. Então a gente fez uma linguagem que é jovem, buscou alguns artistas brasileiros que tenham uma linguagem brasileira, então essa artista aqui, ela chama Marina Papi e ela faz essas paisagens aqui do Rio meio com pintura, meio com fotografia misturados, aqui é logo que você entra no hotel, fica nessa portinha aqui, dá para ver meu mouse? Ou não? Dá sim, dá sim. Dá sim, Mila. Aqui vai ser o acesso principal, esse lugar que a gente está mostrando é logo aqui nessa porta, então em vez de fazer um lobby de hotel, a gente criou uma loja com produtos que vão ter uma curadoria também local e marcas de consumo consciente, então quem visita o hotel, na verdade esse projeto é dividido em duas partes, uma parte ela é liberada para pessoas que são da cidade e que vão poder usar o espaço e uma outra parte é exclusiva para hóspedes, então essa parte aqui ela é liberada para todo mundo, quem quiser visitar pode visitar, é um espaço aberto. Então a gente está mantendo todas as portas que são tombadas, as paredes, o que a gente conseguiu manter de laje, manteve, teve muita coisa que estava degradada, então teve que demolir e fazer novas, aí a gente criou toda a iluminação nova, mobiliário, piso, as intervenções são novas. Aqui é um restaurante, o tombamento deles é um pouco incerto, porque eles entendem que o conjunto é tombado, mas lógico, desde 1600, 1800, quando começaram todas as construções, todo esse conjunto já passou por várias reformas, então quando o pessoal fala, tá bom, é tombado, mas qual é a cor original da fachada? Daí eles vão lá e fazem um teste e falam, não, mas tem oito cores aqui, então qual dessas cores que a gente deve assumir? Ainda tá um impasse, então tem uma parte da arquitetura que tá um pouquinho aberto, porque aí existe toda essa conversa com os órgãos públicos, que é uma coisa bem complexa de se chegar a, tipo, qual deve ser a cor que a gente vai assumir, sabe? Você poderia pintar tudo de branco e dizer que em algum momento todas essas casas já foram brancas, em algum momento. É, porque elas estão pintadas de um jeito que ninguém tem certeza, né, do que, na verdade, vai ser uma decisão de que caminho tomar, né? Meio que a opinião pública tá pedindo pra manter as cores que são existentes, mas não necessariamente elas são originais. Então, tem várias conversas em relação ao que é tangível e ao que é intangível também, né? tem várias mísolas, tem afrescos, tem várias coisinhas que são tombadas, que são bem tombadas e que eles estão até fazendo um livro sobre toda a história do Largo e sobre a arquitetura dele, né? Porque em várias fases da ocupação das casas eles pegaram coisas que estavam sendo feitas em reformas na cidade do Rio. Quando eles foram abrir a Avenida Brasil, a Avenida Brasil no Rio de Janeiro inicialmente era uma avenida de casarões, mais ou menos como a nossa Avenida Paulista no passado. Quando eles resolveram alargar a avenida, eles desapropriaram esses casarões e foram demolir. Então, esses casarões tinham, na época quando eles tinham sido construídos, boa parte das peças desses adornos eram trazidos de Portugal. Então, todo mundo correu para pegar esses adornos. Então, as casas aqui elas eram mais simples. Então, era isso, eu tenho uma construção meio quadradinha de tijolo de barro, adobe, etc. Só que agora eu vou enfeitar a minha casinha que não tem muitos adornos. Então, puxa, estão desmontando as casas. Tinha uma avenida inteira. Então, eles pegavam esses adornos. Então, você entende que numa mesma casa você encontra uma série de elementos e você fala, cara, isso aqui não foi de uma vez só, mas é isso, cara, faz um apanhado e vai decorando e vai enfeitando. isso foi, isso acho que durou um período, sei lá, acho que é um dos últimos períodos que deu a característica final. A gente tem a data disso, depois do levantamento a gente pode passar até. O Largo, ele foi, a primeira pessoa que ocupou, ele era um boticário. Então, a gente fez meio que esse bar assim com coisas de química, de botica mesmo. E tem algumas peças que são ligadas à fauna, à flora. Foi uma das pautas que a gente propôs explorar. A gente criou cerâmicas, criou todo o desenho de imobiliário, esse forro aqui é um forro de cordas, então é tudo meio que exclusivo para eles. Aqui é uma escada helicoidal existente que a gente vai manter, que vai para o andar de cima, e aqui é uma conexão que vai para aquela outra sala, que é a sala da recepção. Em cima tem um bar que chama Big Bang Joe, que é meio que a ideia é fazer um pub e manter também toda a estrutura existente. Esses nichos aqui, eles existiam, a gente está só ocupando ele com as bebidas. Essa marcenaria aqui vai ser refeita, mas ela tem um desenho original. É um pedaço de um mezanino existente, toda bala ostrada. E aí tem essa piscina que a gente está criando essa estampa aqui, que também é meio baseada no desenho do Burle Marx, que a gente já viciado. aí tem um banco aqui todo curvo, que faz meio a rima aqui dessa vegetação. Essa árvore aqui é a árvore que o Walt Disney plantou, ela vai ser mantida. E aí o que está sendo criado novo é uma escada, tem esse bar aqui, ele é conectado com aquele bar anterior que a gente mostrou com esse daqui. então aqui por dentro ele sai naquela piscina e aqui vai ser uma área meio de receber pessoas, eventos, uma área meio que de lazer, de estar, que também atende quem não é do hotel. É só para falar, esse projeto a gente está desenvolvendo junto com o pessoal do Rio de Janeiro, que é o Hernani Freire. O escritório deles foi contratado para fazer arquitetura e a gente foi contratado para fazer interiores. E exteriores. Deu um pouco de confusão porque aquela história que eles são muito especializados em restauro e patrimônio histórico e foram fazendo a divisão dos quartos internos e tudo mais e aí quando a gente entrou no processo, lógico, deu um pouco de conflito, mas no final está super legal o resultado. Eles são muito experientes nessa questão de restauro e eles fizeram a Casa Daros, então eles têm uma comunicação muito boa com os órgãos de tombamento e eles estão no Rio, então foi bem importante a atuação deles. E a gente ficou mais pensando na parte de experiência, como é que levar o público, como é que é a ocupação, como que eles vão ficar nessa piscina, como que vai ser a conexão com o bar. Então é o que a gente estava falando, a gente juntou toda a experiência que a gente teve antes de fazer loja, de fazer restaurante, de fazer co-working, de fazer balada, de fazer casa, de fazer... E aí a gente aplicou nesse projeto que tem um pouquinho de tudo, ele tem 8 mil metros, ele tem três piscinas, ele tem várias... Isso aqui é um pedacinho só do projeto, ele tem vários pátios, ele tem uma área de churrasqueira, ele tem um monte de outras áreas aqui, isso aqui é só uma das casas. E aí a gente começou a fazer também um hotel para Marcaíbes, numa cidade que chama Primavera do Leste, que fica no Mato Grosso, que é uma região que está super desenvolvimento, é uma cidade quase que dos anos 80, é muito recente, toda planejada, super legal, e aí a ideia era fazer tipo uma área de eventos aqui nessas salas, fazer um térreo todo livre, fazer um bar que atenda tanto ao lobby quanto à área externa e fazer um restaurante aqui na ponta e é um terreno que tem uma vista muito maravilhosa, então a ideia é que essa praça seja aqui meio uma conexão da cidade com essa mata e seja tipo uma pracinha, porque o que a gente vem estudando assim em relação aos hotéis é que o comércio de dentro dos hotéis antigamente você entrava num hotel tinha um restaurante exclusivo do hotel, essas operações hoje em dia elas não se pagam, elas não funcionam mais, então você tem que abrir o restaurante para a cidade, você tem que deixar o térreo ele ser uma área de serviços disponível para a cidade e também para o hóspede, então a cabeça também do viajante mudou, é o que o Caldeira estava falando em relação ao Airbnb, a pessoa quer viajar, ela quer conhecer a cultura local, ela não quer ficar só dentro do hotel, então é como promover essas experiências, trazer um chefe de gastronomia regional, colocar uma lojinha com marcas locais, fazer eventos que sejam também conectados à cultura, então o IBIS está sendo uma experiência super legal. E aí a gente está estudando nessa conexão, porque é um bairro completamente novo, não tem nada no 3D, mas quase que não tem nada lá também, é um lugar bem vazio que está em formação e tem que virar um polo atrativo para a pessoa, porque aqui não é exatamente no centro, então por que a pessoa iria até aí? ela tem que ter um lugar diferente do que ela tem no centro, então a gente está junto com os donos criando esse tipo de experiência. Então a ideia é meio que esse térreo ser todo conectado interior com exterior e eles costumam ter duas bandeiras de restaurante, tem uma marca que é meio de pizza e tal, e tem uma outra parte que atende café da manhã e as refeições mais do dia a dia, e aí esse bar também é uma ideia que ele atenda aos hóspedes e possa também atender quem está na praça. Então foi uma... está sendo uma experiência muito legal assim de fazer. e aí aqui são salas que tem divisórias removíveis, então pode virar um auditóriozinho para umas 80 pessoas ou ele pode ser formatado em salas menores. Aqui é um pouco de dentro para fora, porque lá também eles têm uma cultura de... como tem muita mata, a gente está trazendo um olhar que talvez a gente paulista tenha, que é de adorar a vegetação e eles talvez não liguem tanto, então a gente está promovendo essa conexão do interior com o exterior que lá não é tão presente assim, os ambientes são mais herméticos. Então a gente está fazendo essa... E aqui na frente é uma mata gigantesca. Na real, quando eles tinham uma opção de lotes, então eles tinham um terreno mais alto do morro e um terreno mais baixo, mais próximo dessa área de reserva. E a gente falou, não, troca de terreno, vai para o terreno mais próximo da reserva, você vai ter uma garantia de não ter vizinhos, isso eu acho bom, porque você fala assim, agora vocês estão, a cidade está em desenvolvimento, vocês vão criar um hotel que ele vai ser icônico na cidade, mas você não sabe quem vai ser teu vizinho, você pode ser bom ou pode ser ruim. Na situação de vocês atual, vocês já são a novidade da cidade, então dificilmente vai sair um vizinho mais legal, é mais interessante que você não tem o vizinho. Então deixa um lado, mata e não sei o que mais, vai estar sempre mais bonito na foto também. Então aqui é meio que um espaço que funciona tanto como foi e quanto para um lounge do hotel mesmo, tudo removível, dependendo do evento, você pode montar, desmontar e aqui é um lugar que você pode ficar esperando alguém que venha buscar ou pode receber grandes grupos. Então isso também, o IBIS tem um guide que é bem formatado e a gente está desenvolvendo junto com os investidores, que são os donos do hotel e junto com a COE. aí aqui é um pouco da iluminação noturna que a gente fica estudando, como usar o próprio perfil de janela para colocar já fita de LED, usar um pouco desenhar a estrutura existente, colocar no piso, meio que a gente gosta também de desenhar a arquitetura com a luz. É isso. Pessoal. Gente, obrigado. Quem puder ligar a câmera, eu vou pedir para ligar para a Mila, para o Caldeira, ver com quem eles estão falando. Por favor. Acho legal. Eja, saia, Eja. Bacana, eu tenho três perguntas aqui para vocês dois que estão no chat. Fora os agradecimentos, tem uns comentários super bonitos lá no YouTube, desde assim, era nítido que estava no Rio de Janeiro, que lugar maravilhoso, tem vários comentários muito bons. Eu vou comentar só três rápidos aqui da... que tem, que seriam primeiro. Como que fez a estrutura do prédio de... escritórios que vocês acabaram de fazer, né? Daquele da... da... da metálica. Como que fez a estrutura? De que tipo de estrutura que era? Eu vou fazer de uma vez e acho que fica mais fácil responder aqui para a mesma menina da Lina Albuquerque. Depois ela perguntou... Ah, não, é Rafaela. Ela pergunta se era uma clara boia no hotel do Rio de Janeiro, se tinha uma clara boia. E, por fim, ela pergunta qual era o material usado nessas paredes removíveis agora no... nesse hotel de Mato Grosso. Então, a estrutura do prédio ela é pré-moldada, de concreto pré-moldado, ela foi feita numa fábrica fora lá do terreno, foi toda... É, se vocês derem um vulgo estrutura pré-moldada de concreto, você tem aqueles pilares, vocês já devem ter visto, assim, vários galpões, o mesmo... Estacionamento de shopping. Tem que ser presta atenção até o próprio Graal. Sabe Graal e esses restaurantes grandes de estrada? Quando eles não são estrutura metálica, eles são pré-fabricados em concreto. Você tem aquele pilar que você tem o berço, o console, e você tem aquela viga que tem um dente, então, é tudo fabricado, feito no chão de fábrica, e a pessoa vem com guindaste e vem montando. É literalmente um lego grande. O desafio daquele projeto foi esse. Essas empresas, normalmente, elas só produzem estruturas quadradas. Os caras só sabem fazer caixa, porque é um conceito feito para galpão. Então, o cara falou, faz a caixa, enfeita a caixa, só que o próprio terreno já era um trapézio. A gente falou, não, esse prédio é um L, a planta dele é interessante, a gente tem uma praça interna, aqui a gente tem um banco, tem um restaurante. Para a gente fazer o melhor aproveitamento, a gente ficou, acho que um ano e pouco, enquanto estava fazendo a aprovação de prefeitura, pesquisando quais as empresas, porque isso era uma premissa do investidor, para atender o meu prazo de obra e o meu custo, esse prédio tem que nascer pré-fabricado. Só que tem uma diferença, porque geralmente a estrutura pré-moldada, você faz o pilar do andar, faz a viga e vai montando. Esse daí, ele fabricou o pilar já do prédio inteiro, então era, sei lá, tinha 15 metros de altura, cada pilar. Aí eles foram só subindo os pilares da obra e foram amarrando com as vigas. Então, foi muito louco assim, de ver eles montando, porque era totalmente, nunca tinha visto, pelo menos, fazer desse jeito, sempre tinha visto fazer de pedacinho. E aí foi legal, e aí a gente ficou um tempão convencendo o dono de revestir de telha metálica, porque ele queria fazer tipo estacionamento de shopping mesmo, a gente ficou, não é possível que a gente vai fazer assim, que fica feio, e aí a gente teve que provar que o reboco, mais a pintura, mais, dava o mesmo valor que a telha, aí a gente fez um teste na fachada e ele topou. Mas foi um processo mais difícil do que projetar o prédio, foi convencer o cliente. Enfiar a mão no bolso. Isso acontece bastante, E aí lá no Hotel do Rio, aquela carabói, ela é feita de iluminação artificial, ela é com tensoflex, chama, como se fosse uma lona tensionada. É quase um backlight gigante, suspenso. Porque como é muito fechada a construção, a gente quis meio dar uma cara de luz natural também. para o espaço, de não ser só a luzinha de esporte, ele tem essa cara de carabói mesmo. Qual que era a outra pergunta? Eu já esqueci. A última era agora do material usado no hotel de MT, que é aquele que dá para a parede retrátil. Ali são aquelas divisórias removíveis de hotel mesmo. Tem umas que são em madeira. a gente está assim, não está especificado ainda, a gente está estudando, porque é super caro isso. Isso aí é uma coisa também que sempre o cliente quer. Chega na hora de orçar, o cliente não quer mais, aí a gente tem que achar umas alternativas. Às vezes a gente faz em uma cenaria e põe proteção acústica, mas as que são boas mesmo são aquelas divisórias removíveis próprias para auditório e para hotel mesmo. que você consegue guardar ela de uma forma que ela não ocupe muito espaço, ela fica grudada assim na parede, ela vira e empurra assim na parede. Então, elas são meio próprias para isso. Ótimo. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Eu vou perguntar uma antes para eles, que eu tinha notado aqui. se, por exemplo, eram duas só rápidas da minha, não é muito grande. Se vinha, na verdade, se me deu três, como é que dá para me emendar rapidinho. Como que vocês conseguem entrar nessa concorrência, essas novidades do Airbnb, do Uber, como vocês chegaram? Qual era o prazo para criar essas obras? Porque eu imagino que o Airbnb deve ser também tão corrido quanto de uma loja. e o que vem obrigatório do briefing do Airbnb, por exemplo, além da presencialidade, o que tinha de a mais? Porque tem essa pegada do Google já, daquele escritório a lá Google, mas escritórios, box, caixinha e tudo mais. Essas eram as minhas, depois tem uma da Júlia. Então, essas concorrências, volta naquele primeiro slide que eu expliquei lá no começo. Quando ele estava entrando no Brasil, vamos falar que hoje em dia você pode falar ah, eu quero fazer um escritório com essa cara de startup. Hoje, tudo bem, hoje todo mundo quer ser moderno, né? Saiu do escritório, o pessoal entendeu e agora, com a pandemia, vai mudar de novo, né? Agora a gente vai entrar na segunda revolução dos escritórios modernos, que, na verdade, é escritório que não é para as pessoas ficarem lá, não full time. Então, vai passar para uma outra transformação agora. Mas lá atrás, quando eles estavam pesquisando no Brasil, eles não tinham referência de escritórios que fossem iguais aos deles. Então, eles foram pesquisando um pouco pelo portfólio das agências de publicidade que a gente tinha feito, mas que, por outra vez, eram agências que tinham contratado a gente por causa dos projetos de galpões. Porque eram agências que foram se instalar em galpões. Ah, quem faz projeto legal em galpão? Então, a Mila já tinha feito projeto da Saad. e, por um acaso também, essas empresas todas estavam mais ou menos localizadas na área da Vila Leopoldina. Porque daí tem um outro lado que é entender como é que a economia da cidade vai voando de um lado para o outro. A gente ainda está nesse momento do tipo, legal, o cara não tem dinheiro para montar o escritório dele na Faria Lima, ele precisa de uma área grande, mas ele quer uma área descolada e tudo mais. Então, nessa época, já tinha muita gente indo para o lado, a própria agência AO2 e outras coisas que são determinantes, mas hoje a gente entende que a gente fez algumas agências, mas várias agências migraram para lá. Isso é o movimento da economia da cidade. E aí, a gente recebeu, depois que a gente já tinha ganho a concorrência, assim, tem uma coisa que é, não sei se vocês viram, a gente fala muito, se deixar a gente fala, 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 a gente fala com todo mundo, então, assim, o nosso trabalho sempre foi no boca a boca que a gente conseguiu o projeto, então, sempre indicação, ai, eu acho que aí foi até alguém das árvores que estava alugando o espaço para eles, eles indicaram alguns escritórios. Não, mas foi a Pauline, a Pauline que você falou, acho que está grávida, é uma menina que trabalhou com a gente, ela já tinha saído do escritório, mas uma amiga dela trabalhava no Airbnb lá fora, no intercâmbio, e daí ela indicou a gente. Foi assim, rolou uma indicação de dois pontos. foi, é verdade, foi ao mesmo tempo, indicaram de duas pontas, e aí tinha alguns escritórios concorrendo, a gente teve que mandar uma apresentação gigante lá, do que a gente imaginava de conceito, e aí depois a gente fez o projeto junto com a equipe lá de San Diego, era São Francisco. A gente fez um call com eles, então a gente descobriu o Zoom, que ano que era isso? Não, o projeto todo foi feito com eles, a gente fez todas as etapas. Mas que ano que foi, por Bimbi? 2016. Foi o primeiro projeto que a gente fez em Bimbi, a gente tinha Zoom semanais, toda semana a gente fazia reunião. Quando teve a Olimpíada? Para falar sobre o projeto. 2016. A gente também está 2016, Mila. Eu acho que foi 2016. E aí a gente fez tudo remoto, a gente fazia, sei lá, uma ideia, fazia um PPT, apresentava para eles por Zoom. Aí eles gostavam, faziam observações e mandavam para a gente. Foi super legal que eles fizeram mega organizados e eles tinham montado. Um dos sócios do Airbnb, ele é designer. Por isso que eles gostam tanto disso, porque esse cara é super preocupado com design de tudo, gráfico, da plataforma, do aplicativo, dos lugares. e aí eles mandaram uma apostila para a gente que tinha toda, que era até um material super sigiloso na época, que era todo manual de como eles trabalhavam. Então, tinha, ah, estações de trabalho, tem que ser parte flexíveis, parte fixa, tem que ter bancada alta, bancada baixa, os banheiros não têm gênero. a parte de TI era super importante, porque eles têm um TI que atende o mundo todo, eles estavam em 190 países. Na época, a Olimpíada só aconteceu no Brasil, porque o Airbnb deu suporte, porque aqui não tinha a malha hoteleira suficiente. Então, o Airbnb que disponibilizou os lugares para as pessoas ficarem. era bem nesse momento que a gente fez. Então, eles tinham uma imersão, assim, eles ficaram ensinando todo o método deles de trabalho, e era um método, assim, que fazia, as pessoas ficam tão apaixonadas que as pessoas tiravam férias e iam lá visitar, no meio da... Eu falava, o que você está fazendo aqui nas suas férias? Não conseguia entender. E eles ficam tão amigos e gostam tanto que eles não saem do escritório, assim, é muito legal. Eles fazem balada, tem DJ, tem café da manhã, tem jantar, tem tudo que é coisa eles fazem dentro do escritório. Então, é meio que uma cara de casa para o ambiente de trabalho. Acho que foi a primeira vez que a gente fez isso, essa coisa de trazer... Porque isso que a gente está vivendo na pandemia é um reflexo de quanto as pessoas detestavam ficar nos escritórios. Ninguém quer voltar para o escritório, porque a casa é muito mais legal, você pode deitar, você pode comer, e eles já liberavam isso no escritório. Você quer trabalhar deitado, você pode, você quer chamar um amigo para um café da manhã e fazer uma reunião, você pode. Então, assim, é muita liberdade. Foi meio que isso que eles tinham de premissa. Eu vou pedir só mais, a gente vai fazer só mais duas perguntas, tá? E aí a gente vai entrar com o professor Aguinaldo e eu agradeço já de cara para, antes de eu dar a palavra, né, para o Gabriel e para a Júlia, que vão fazer as últimas perguntas. Agradecer de novo, acho que, assim, de coração, está todo mundo super encantado no chat aqui, tanto no YouTube quanto aqui, teve vários comentários bonitos, recomendo vocês, eu mando depois alguns, foram muito carinhosos, então, eu agradeço por vocês abrirem a palestra para nós, foi super bonito, eu sou suspeito, qualquer dia eu vou largar e dar a aula para trabalhar com você. Eba, vem aí. Então é isso, Gabriel é contigo, depois Júlia, e aí eu vou entrar com o professor Aguinaldo, tá? A joia. Beleza, obrigado, Diego. Bom, eu queria, boa noite, né, Marcos, boa noite, Mila, eu queria agradecer pela palestra, foi realmente bem inspiradora, gostei muito do design de vocês, e eu tenho duas perguntas, na verdade, a primeira é sobre a questão da eliminação, vocês falaram durante a palestra várias vezes na questão de orçamento, eu, assim como vocês, acredito que hoje a eliminação, ela faz, ela se faz de 90%, né, de uma beleza de um projeto, só que trabalhando na área, eu vejo que ela é uma das partes que também encarece muito o projeto, tanto por peças assinadas, né, que seria a parte decorativa, assim como a parte técnica também, de uma boa eliminação de LED, um bom material também encarece. Como vocês conseguiram conciliar esse orçamento apertado, principalmente, né, de todos os projetos, mas principalmente da, da Balada Tóquio, que é, aqui o conceito é pautado à eliminação, né, e ela tendo um orçamento precário, e um conceito tão caro como este. E a segunda pergunta é, sobre o Hotel Ibis, o FGMF, o escritório FGMF, ganharam, né, da América, o, para ser eleito ao novo conceito do Ibis, junto com a Accor, lá em Paris. e eu vi uma linha de conceito entre vocês e eles bem parecido. Vocês usaram esse novo conceito de Hotel Ibis deles como referência para o Hotel do Mário Grosso, ou é só coincidência? Não, a gente tem que usar, quando você faz Ibis, você tem que usar o guide, tem, por exemplo, Ibis Styles, eu estou descobrindo que eles não têm guide, é uma coisa mais livre. Por exemplo, Joe & Joe tem um guide, o Ibis Budget, que é do Mato Grosso, ele tem o guide do FGMF, então a gente pega todas as premissas para interiores. A concepção do edifício é nossa, você não tem na parte do edifício, então, por um lado, tem o guide, o guide, lógico, que ele não é só uma questão estética, então existem alguns elementos que eles querem que se repita, e tem outros que é mais assim, o look and feel do negócio e o uso dos espaços. É, por exemplo, na parte de interiores tem essas estantes que são em estrutura metálica, a gente tem que aplicar isso em alguns pontos, eles têm uma coisa de layout que é tentar fazer o bar ser interno ou externo, então a gente procurou atender isso também, tem uma linha de imobiliário que você tem que seguir, porque o guide é como se ele fosse um norte do projeto, aí você tem que adaptar as necessidades locais, adaptar o layout, adaptar aquela ideia principal para aplicar no projeto, então tanto no IBIS quanto no Joe and Joe a gente teve que seguir o guide assim. Tá, sim. Ah, com relação à iluminação que você falou, a primeira pergunta, né, que era sobre LED, Tóquio, etc., o segredo é Santa Efigênia. É, tipo... Eu ia falar isso, mas eu achei indelicado. Ah, como é que faz para viabilizar? É você pega... Eu tinha um iluminador de balada, tinha um cara que era iluminador de balada. É assim, pega o maluquinho, compra o LED chinês barato, testa, queima, faz, aí dá errado, dá esse prototipo, dá não sei o que lá, você tem uma imagem, você tem um conceito de onde você vai chegar, você tem um dinheiro ali, você faz... É um pouco... Ah, te falar que na real o LED, ele está sendo muito legal para a arquitetura porque ele barateou muito. Então, assim, toque esses projetos mais recentes que a gente está fazendo com o LED, na verdade, agora está ficando fácil. Agora está ficando muito viável. Entendeu? É só você não querer comprar, fazer o orçamento todo fechado na Gabriel Monteiro da Silva, hoje está muito viável. Antigamente, quando você tinha que fazer todo o efeito de luz, mas só com... Ah, lâmpada fluorescente encaixada na sanca, cria um perfil e faz... Quando era uma coisa mista de várias tecnologias, a coisa era muito mais cara, era muito mais difícil. Não, e também lá a gente fez o seguinte, por exemplo, aquele andar que tem os quadrados coloridos, aquilo não é uma luminária. A gente fez uma estrutura metálica e aí tem um negócio que chama Neon Flex, que é tipo um tubo de borracha que tem o LED dentro e a gente foi fazendo cada voltinha. Porque se fosse comprar cada... Sei lá, lá tem umas 40 peças, ia ficar uma fortuna. Então a gente pegou um serralheiro, montou tudo e aí veio um iluminador de balada que ele instalou em tudo, assim. Dá uma dor de cabeça, o cara some, desaparece. O iluminador de balada é um assessor da Santa Efigênia. É um cara que... Tudo que chega da China, chegou no posto, ele sabe primeiro, ele sabe o que já tem, o que não tem, ele está lá. E aí, na parte da pista, a gente também fez isso, fez uma estruturinha metálica, só que aí a gente ligou num programa de computador que faz a luz se mover. Então, isso também fez economizar, porque não tinha que ter aquelas luzinhas de balada, só isso daí já fazia a luz da pista. Sim. Lá no hotel do Rio de Janeiro, os nichos, eles eram iluminados com ona também, a parte de trás. Era a bola tensionada? É Tencel Flex, no Rio. Tá, tá. Tencel Flex é uma coisa cara, por isso que a gente usa pouco, assim, tem um quadrado, um negocinho aqui, um negocinho ali, mas... Acho que agora tem um outro fornecedor já, que eu achei. Está barateando. Está meio caro. Como tudo que é novidade, com o tempo vai. E aí, por exemplo, no Airbnb, a gente orçou luminárias daquele tamanho enorme, era tipo um milionário. Aí a gente chamou uma amiga nossa que é designer, a Carol Guy, e aí ela fez o protótipo da peça, já é a luminária que a gente instalou. Então, na verdade, ela cobrou quase que só o custo, porque, na verdade, o designer, ele tem que pagar um protótipo. Então, quando você consegue, já que um projeto pague seu protótipo, já é maravilhoso. Então, às vezes, a gente faz isso. Hoje é um produto que ela tem mercado. A gente faz a primeira peça, que é uma peça que ela não é a perfeita, não é a que ela vai entrar em linha, mas ela é muito mais barata do que ela vai virar na loja. Então, às vezes, só que dá um super trabalho, você tem que ir lá, desenha, monta, testa, só que fica um resultado muito legal, e fica um resultado meio que único. então vocês que são jovens, vocês façam experimentações, porque a gente já está meio cansado, mas é legal de fazer assim, e tem um custo que fica bom, sabe? Lógico que aqui a gente só está colocando o que dá certo. Vocês só estão, pensa que todo o portfólio que vocês viram, é só a parte que deu certo, é tudo que está legal, é toda a aventura. O lado do tipo... Agora, fala onde você se for, fudeu. Sabe aquele azulejinho metrô que tem em todo lugar? A gente cortava azulejo 15 por 15 para colocar, porque não tinha. Várias coisas a gente queria usar, não tinha. A gente comprava e mandava pintar. A gente fazia umas engenhocas e usava. Muito obrigado. Bem, eu vou pedir licença de novo, mas eu queria agradecer de coração a Mila, o Marcos Caldeira, foi maravilhosa conversa, eu cada vez mais estou só esperando o próximo projeto para compartilhar, para ver. Quando tiver mais, também a gente volta a chamar vocês aqui, aí espero que pessoalmente, né? Quando eu for levar o pessoal para São Paulo, certeza que ou o Tóquio, ou o bar, a gente passa, capaz de eu ligar para vocês, se tiver, faça as informações. avisa e eu cada ano e depois a gente manda um presentinho para vocês. Pertinho, vocês podem passar aqui para tomar um café, sem problema. Obrigada, gente, foi ótimo compartilhar com vocês, espero que tenha dado uma luz aí na carreira, fé, coragem, paciência. Legal, super obrigada pelo convite. convite.